Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje é a terceira fase e última do evento da Glória Passada, da reconstrução do Forte do Cruzado. E enfim, o evento mais esperado que a gente tá aí aguardando, que é a troca das esculturas guardadas, as esculturas já todas empoeiradas, por itens no evento. Então aqui, vocês podem ver que eu tinha muita escultura guardada. Eu fiquei na dúvida no início se teria um limite pra poder doar, se não tem nenhum cooldown, né? Não precisa esperar nenhum tempo, você só doa tudo que você tem mesmo. Então eu fui doando, eu doei todas as minhas esculturas verdes, as azuis também, e as rochas dos heróis que eu ainda não tinha maximizado, que no caso eu só tenho dois heróis que eu ainda não maximizei, dois heróis épicos que não tem todas as habilidades no máximo ainda. Alguns das pessoas que eu conheço não doaram todas dos épicos, pelo menos não no início, depois eles acabaram doando, porque existe uma possibilidade da Lilith, um dia, quem sabe, talvez, abrir mais uma habilidade pros épicos e pros lendários, então eles não quiseram doar. Mas, na minha opinião, se a Lilith for fazer isso, vai ser daqui a muito tempo, e até lá você já vai ter acumulado mais uma tonelada de esculturas pra poder trocar e maximizar esses comandantes. Então eu acho meio bobeira guardar isso, por enquanto. Depois que eu doei tudo e troquei pelos prêmios, ainda faltava muito pra completar o desafio. Vocês podem ver que foi enchendo bem rápido a barra, pelo menos do início. Isso aqui tinha acabado de começar esse evento e já tava com um milhão. Depois de doar tudo que eu tinha, eu não gravei isso, mas eu peguei as esculturas universais também e troquei por heróis. Tem aqui um print de eu fazendo isso, que é algo que você também pode fazer pra conseguir mais moedas. As esculturas verdes dão uma moeda, as esculturas azuis dão duas moedas, e as esculturas roxas dão cinco moedas pra você trocar por prêmios lá depois. Assim que eu terminar de doar, vou dar uma acelerada aqui pra ir mais rápido, e daí a gente dá uma olhada lá nos prêmios. Pros prêmios, eu acabei indo por ordem do que eu achava uma prioridade pra mim. Então eu comecei com as esculturas lendárias. Pra mim a segunda prioridade seriam as chaves, que também você tem a chance de conseguir heróis lendários e estrelas e tudo mais com as chaves. Então pra mim a segunda prioridade foram as chaves. O meu terceiro foram as esculturas universais épicas, mas eu acho que deveria ter sido as estrelas douradas como prioridade. Mas escultura épica e estrela dourada tá ali no mesmo ranking de prioridade pra mim. Logo logo eu não vou mais precisar de escultura épica, que vai tá tudo no máximo. Em terceiro, os aceleradores. Depois, flechas, muitas flechas. Essa aqui eu vou ter que acelerar, porque são quase mil flechas, né? O dedinho até cai, quase. Depois das flechas, que pra torre, que a minha torre de vida ainda não tá no nível 25, tá no nível 24, quase lá. Foram os livros de XP. E por último, as estrelas épicas, pra upar os comandantes épicos. Porque eu tenho bastante estrela, eu não tô upando tanto comandante agora. Porque você precisa de muito XP pra upar os comandantes e o retorno não é tão rápido assim, né? Você vai... Eu não tenho tropa pra tanta fila, ainda mais que o KVK que as tropas tão indo feito água, embora. Então, não compensa upar 37 comandantes se eu não tenho tropa pra colocar neles. E não adianta você também colocar tropa em comandante não upado, que você só tá jogando suas tropas ou no hospital ou no lixo. Então, depois disso tudo, de ter doado tudo... Eu só tava com os baús de recurso, né? Que eu não vou fazer vocês verem eu pegando os baús de recurso. Mas ainda faltava muito pra terminar o evento. Então, o que que eu fiz? Eu abri os meus baús que eu estava guardando, porque não sei se vocês já viram. Tem um evento de você abrir 200 chaves douradas de uma vez. Então, eu tava guardando as minhas chaves pra fazer esse evento. Mas como o próximo KVK vai ser daqui dois meses e até lá eu junto 200 chaves douradas, eu preferi já abrir todos os meus baús agora. pegar essas estátuas, trocar, que vão ficar empurando, trocar por recursos que eu vou precisar no KVK. Já upar também os meus comandantes com essas chaves douradas. E depois eu volto a juntar de novo, sem problemas. Eu prefiro abrir as chaves douradas que elas saem por conta do... Que se sair algum comandante e eu puder upar aquele comandante, eu já upo ele na hora. Eu não tenho que ficar esperando pra poder upar. Eu só tô guardando mesmo por causa do evento. Então, eu resolvi que eu já ia abrir os meus baús pra poder trocar as estátuas em vez de deixá-las empoeirando durante um mês. Então, esse aqui, os baús... As chaves de prata, o baú de prata. E as chaves douradas. Eu não ganhei nenhum comandante épico, tipo aquelas estátuas de 10. Mas eu consegui alguns pra poder... Opa, tirar print pra mandar pros coleguinhas, né, depois. Bastante comandante épico, né? Mas como eu já tenho quase todos no máximo, já não me faz assim. Então, eu venho aqui e doei as estátuas que estavam sobressalentes. Vou acelerar um pouco essa parte. Vocês já conhecem o processo. E aí, eu vim aqui nos meus comandantes e upei eles. Então, deu pra upar o Martel, que saiu no baú. E que vai ser muito bom pras batalhas que vêm aí pela frente. O Martel tá ficando top. Eu upei o Usman, que ainda não tava no máximo. O Mermade. Deixei a primeira habilidade dele no 5. E com as estátuas que eu troquei, eu upei o Richard também. Então, minha infantaria tá ficando uma belezinha, né? E voltei lá pra trocar o resto das estátuas. É isso. Não tem muito segredo nesse evento. É mais a excitação de poder trocar essas estátuas que estavam aí todas guardadas por um grande tempo. E a felicidade, né, de upar alguns comandantes. Então, deem like aqui no vídeo se vocês gostaram. Se vocês também estão ansiosos pra trocar as estátuas, se vocês já trocaram. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E é isso. Até a próxima, pessoal. Beijinhos. Tchau.